Olá pessoal, bem-vindos a Eletricity. No vídeo de hoje nós vamos testar os conectores de derivação da 3M. Então se liga. Nós resolvemos nesse vídeo atender aos pedidos dos nossos inscritos feitos nos outros vídeos sobre conectores. O teste vai ser feito nos mesmos moldes dos testes anteriores. Vamos primeiro mostrar como aplicar o conector aos condutores, depois faremos também aquele velho e conhecido teste em corrente nominal e também em sobrecarga com o auxílio da termografia. Vamos para a bancada? Então vamos lá pessoal, esse aqui é o conector que nós vamos testar. Nós como sempre falamos sobre procedência, esse aqui é um da 3M, vem com um manual muito simples, mas bem completo. Mostra a capacidade dos conectores e também a maneira de instalar. Para esse caso aqui, nós temos esse amarelo. O manual nos indica que o cabo onde eu vou fazer a derivação é 2,5mm, o cabo principal, e o cabo de derivação também 2,5mm². Esse outro modelo aqui, apesar do cabo principal ser também de 2,5mm, a derivação é de 1,5mm, de 0,75 a 1,5mm. Todas as informações na tabela. Uma coisa importante, muitas pessoas acham que, pelo fato de eu não precisar decapar o cabo, eu posso utilizar em um circuito energizado. Tenho um condutor que já está em uso e vou fazer a aplicação sem desligar o circuito. Nunca faça isso. Inclusive, é uma das grandes recomendações do manual. Vou mostrar como é que é o funcionamento. Ele é simples. Nós temos uma parte, uma ranhura totalmente passante. É aqui onde você vai fazer a derivação. E temos essa outra parte, onde vem o condutor de derivação. Ela pode ser utilizada de várias maneiras. Uma emenda de topo, com você utilizando os dois cabos nessa posição. Você pode fazer uma emenda de prolongamento, utilizando dessa forma. Uma em cada ranhura. Ou a de derivação, que é a que nós vamos mostrar aqui. Como é que funciona? Você tem o seu condutor, que está instalado já no circuito. O que você vai fazer? Vai colocar ele nessa parte. E vem agora com aquele que vai ser feito a derivação. Quando você coloca ele no local correto, ele tem uma limitação, para não passar na extremidade do conector. E conforme o manual, você vai utilizar um alicate universal simples. E vai fazer a pressão nessa parte metálica, até que ela fique faceando a parte isolante. Feito isso, você vai fechar. Ela tem uma trava. Apertou, travou. Está feita a conexão. Esse aqui seria o meu condutor principal. E esse aqui, o de derivação. Nós vamos agora fazer outra aplicação, na nossa velha e conhecida máquina de corrente. Para testar, tanto em corrente nominal, quanto em sobrecarga. E ver também o efeito em termografia. Pessoal, antes da gente ir para o laboratório, vou mostrar para vocês mais algumas características interessantes. Os detalhes dele, vou retirar a parte que faz a conexão, só que para que vocês possam acompanhar. É simples, é uma peça metálica, que tem essas duas ranhuras. Aqui elas são iguais, porque tanto o condutor, onde a gente vai fazer a derivação, quando o condutor, que realmente vai ser derivado, tem a mesma seção nominal. Esse outro modelo aqui, um pouco diferente. Ele tem a garra dupla, vocês podem notar. E tem a diferença de que esse aqui, o condutor principal, é de 2,5 mm². Trazir as derivações de 0,75 a 1,5 mm, então são menores. Basicamente é isso. Não tem nenhum segredo aqui. A gente vai poder, como a gente viu na realidade, na nossa demonstração, apertou e fechou a estrutura dele isolante, faz o resto do trabalho. Agora sim, nós vamos para o laboratório. Vamos ao nosso teste com a termografia em corrente nominal, uma corrente próxima de 20 amperes, durante 10 minutos. Podemos verificar que não houve concentração de pontos quentes e a temperatura não passou de 40 graus. No nosso teste em sobrecarga, temos aqui uma corrente próxima de 300 amperes. Vamos ter a destruição total, tanto da isolação do cabo, quanto da isolação do conector. Porém, podemos notar que ainda é bem difícil retirar o conector, apesar da destruição da sua parte isolante. E não tivemos a perda da conexão elétrica. Mais uma vez ficou comprovado que, se você utilizar produtos de procedência e também da forma correta, respeitando a forma de instalar e a capacidade de condução de corrente, dificilmente você terá problemas ao utilizar qualquer tipo de conector. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça também de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e sempre deixar seu like. Até a próxima! Tchau! Tchau!